Gostaria de aguentar abrir o meu expediente, deixando à disposição dos vereadores que queiram fazer o uso da balada. Boa noite. Fica convidado então, o vereador do Dané, trazendo a primeira amostra de Orquídeas Luminares. Vai ser a Unidade Café, nos dias 14 e 15 de junho. Então os vereadores estão convidados, mais acompanhantes, ouvintes da rádio e acompanhantes da internet.